Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para a melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site do G1, um grande astronauta, Michael Collins, piloto da missão Apolo 11 que levou Neil Armstrong e Bruce Aldrin para a lua em 69, acabou falecendo aos 90 anos de idade nesta quarta-feira por conta de um câncer, informou sua família em um comunicado. Entre aspas, nós lamentamos compartilhar que nosso amado pai e avô morreu hoje após uma valente batalha contra um câncer, diz a família em nota. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.